Olá meninas, tudo bem com vocês? O nosso tutorial de hoje novamente é sobre cabelo, mas hoje eu vou ensinar para vocês a fazer um penteado simples, fácil, muito bonito, que você consegue fazer em apenas um minutinho, isso mesmo, é um penteado que você consegue fazer em apenas um minuto. Você pode usar ele para sair tanto à noite como ficar com ele de dia mesmo, à tarde, aí vai depender do seu gosto, da sua personalidade, daquilo que você está querendo no dia, ok? Mas antes de começar o tutorial eu quero muito agradecer vocês meninas, de verdade, de coração, muito obrigada pelo carinho com o meu primeiro vídeo, muito obrigada pelas visualizações, pelos comentários, pelas sugestões e é isso aí meninas, são vocês que me empolgam, os secadinhos, que me empolgam continuar a querer cada dia mais gravar vídeo, gravar tutoriais para vocês. Muito obrigada meninas, então vamos parar de conversar e agora vamos fazer este penteadinho. Para começar, vamos pentear o cabelo, porque nós vamos fazer um rabo de cavalo. O rabo não precisa ser muito alto, eu aconselho, na verdade, que seja um rabo de cavalo na metade da cabeça, eu vou virar aqui para vocês verem, deste jeito, aqui ó, na metade. Vocês vão pentear, deixar bonitinho aqui na frente, depois vamos mudar o acabamento aqui na frente, tá? Depois que a gente fizer um penteadinho. Vou prender. Agora meninas, eu vou utilizar este acessório. Isso daqui é conhecido como agulha modeladora. É muito difícil encontrar isso nas lojas. Pelo menos aqui em Ribeirão Preto eu não consegui encontrar, eu fui nas principais lojas que eu poderia estar encontrando, eu não achei. Então, este daqui é a minha agulha modeladora caseira. Eu mesma fiz esta agulha. Se vocês quiserem, então, aprender como é que faz esta agulha modeladora, no final do vídeo eu vou deixar um link que vai para um outro vídeo, que é um tutorial de como fazer uma agulha modeladora. Este penteado que eu vou mostrar para vocês hoje, nós vamos utilizar este acessório, mas eu também vou fazer novamente o penteado sem o acessório. Rabo de cavalo feito, vamos pegar o acessório e você vai colocar ele aqui, no meio do cabelo, do rabo de cavalo. E ele vai sair deste lado. Assim, ó, meninas. Pronto? Prontinho? Vocês vão pegar agora o rabo de cavalo e vão enfiar como se fosse uma linha passando uma agulha mesmo. Aqui dentro. Pronto. Deixo o cabelo aqui em cima. Tá vendo? Cabelo aqui em cima. Agora, tá vendo esta parte aqui? Vocês vão segurar. Aqui vocês podem colocar a mão também, para ir ajustando. Vocês vão puxar. Puxa, 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 puxa. E está pronto o penteado. Prontinho, meninas. É isso. Deixa eu só conferir como que ficou. Aí vocês ajeitam aqui, porque às vezes quando você coloca agulha, vai formar um buraquinho. Então, vocês vão ajeitando. Gente, olha que lindo que ficou. Um penteado simples, falei para vocês. Feito com esse acessório. Agora eu vou virar, que eu vou mostrar o que vocês podem fazer aqui na frente, para dar um acabamento muito bonito. Pegue um pente fino. Então, não precisa ser um pente. Algo que tenha, que seja fininho aqui. Coloca no meio do cabelo. Levanta. Ó. Vai levantando. Por que? Vai levantando. Para vocês deixarem altinho aqui. Sabe aqueles topete? Fica bem mais bonito. Claro que antes de fazer o penteado, você pode fazer um rabo de cavalo, pode desfiar aqui na frente a franja e vai ficar aquele topetão, né? E você vai fazer esse penteado aqui. Vai ficar, assim, mais chique. Se você quiser para um evento à noite, uma formatura, até um casamento, fica legal. Hoje eu fiz mais simplesinho para vocês entenderem como que é que faz este penteado. Então, dando acabamento. Colocar aqui. Pronto. Aqui do ladinho. E, para finalizar, eu fiz porque eu gosto, viu, meninas? Mas o cabelo já estava pronto. Esse é o penteado. Entendeu? Terminou. Fez isso, colocou o acessório, puxou. E finaliza com o sprayzinho para esses cabelinhos que estão nascendo aqui, ó. Para eles estarem deitadinhos e não ficarem feios. Pode espirrar até um pouco aqui atrás, ó. Agora, vamos fazer novamente este penteado sem usar o acessório. Meninas, já estou com o cabelo solto. E eu vou fazer novamente o rabo de cavalo. Sem segredo. Agora, eu vou fazer um buraquinho aqui no meio do meu cabelo. Eu vou colocar meus dois dedos aqui. Vou pegar este cabelo, o rabo, né, de cavalo. E vou puxar. Está feito, meninas. Simples, fácil e muito rápido. Então, é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei logo aqui abaixo. E não se esqueçam de se inscreverem no meu canal, clicando no link aqui ao lado. Fiquem com Deus e até o próximo tutorial. Beijinhos.